Borracharia em Vazagrande era usada para comércio de drogas. Uma pessoa foi presa, como nos mostra aqui e agora. Luiz Vieira, na tela do caderno. Uma borracharia funcionando como um ponto de comércio de drogas aqui em Vazagrande. A polícia militar, por meio da 3ª Companhia de Caçadores do 4º Batalhão, realizando o patrulhamento pela região do bairro Ouro Verde, aqui na cidade, percebeu a movimentação do tráfico de drogas ao abortar algumas pessoas. Foi informada pelos próprios usuários sobre a existência deste ponto de comércio de entorpecentes que funcionava em uma espécie de borracharia de fachada. A polícia no local conseguiu localizar um homem que estaria com toda essa quantidade de drogas. São várias porções de pasta base de cocaína. A gente já estava com essa posta de informações que naquela região da borracharia estaria funcionando comércio de entorpecentes. Então, as guarnições da 3ª Círita de Caçadores lagrou o êxito em localizar o suspeito, essa quantidade de droga aí e a quantidade de dinheiro trocado juntamente com a balança de precisão. Ele usava algum ponto, algum ponto de comércio, alguma casa para fazer esse tráfico? Sim, ele usava, ele funciona ali como uma borracharia na frente da casa, né? Então, a borracharia ali, que o pessoal sabe, é como se fosse uma fachada só, né? Só para ele conseguir comercializar ali tranquilo, sem ninguém perturbar ele. Na ação, foi preso Lucas Ferreira Galeardo, de 22 anos, que já tinha passagens por crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha, entre outros. A polícia acredita que outras pessoas, é claro, poderiam estar envolvidas nessa movimentação criminosa, tendo em vista a quantidade de porções já embaladas de entorpecentes. Mas, ao questionar o suspeito, ele não disse nada e não revelou quem seriam as outras pessoas envolvidas no crime. Segundo a polícia, essa informação, muitas vezes, no mundo do crime, pode custar a morte do informante. O mando está na frente de todos, se a gente entregar, a gente morre. Então, eles ficam com medo e acabam não passando, assumem a bronca sozinha, não foi eu, é tudo meu. É assim que vai, eles não passam de jeito nenhum a informação de quem está passando para ele. É onde que em jogo está a vida dele, né? Se ele entregar, ou ele leva um salve, ou corre o risco de morte, né? A polícia segue também monitorando essa área para até identificar outros pontos futuramente. Sim, vamos continuar aí na luta aí, para ver se diminui um pouco, né? Porque está demais, né? Está difícil aqui. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Evandro, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. E aí E aí